de fumo da capital paulista. Repórter Danilo Alves tem todas as informações e é ele quem conta pra gente. Rapidinho, a gente vai ao vivo, desculpa. Quem tem os detalhes desse caso... É o Ed Paulo, né? Vamos lá com o Ed Paulo, Ed Paulo. Perdão, pensei que era o Danilo. Tem o cara de Danilo. Mas tá perto. Tem o cara de Danilo, meu Deus. Agora é brincadeira, me deixam no frio, fico aqui esperando ansiosamente pra entrar. O cara, esquece meu nome. Eu vou falar pra você. Com todo carinho também, porque o Danilo é gente boa do nosso time. São dois gatinhos, não são não são não. Vamos lá. É um gatinho mais velho aqui, né? Esse é um gatinho já ancião, né? Mas tudo bem. É o seguinte, meu... Beleza, dei o recado. Amanhã a gente volta com mais informação. Tô falando de São Paulo. Pra você, Bruno, é de bolo. Entendeu? É de bolo. Aqui, a cobra mata o pau, entendeu? Me perdoe, meu querido. Depois eu só vou ficar com raiva de mim de novo. Ele ficou tão revoltado que até caiu o ponto dele ali, olha. Duvido dele. Segura o homem, meu Deus do céu. Obrigado, Ed. Botaram o Ed cedo, né? Botaram o Ed cedo hoje.